Boa aí, pessoal! Se acercados, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog notícia de Pokémon GO, pessoal. Como vocês viram no título, olhem só a notícia que surgiu, tá? E eu estou a tirar esta conclusão devido à notícia que saiu, pessoal. É assim... Será que nós vamos poder, de verdade, afinal, ver os Pokémons na vida real? Será que o Pokémon GO nos vai permitir ter os Pokémons mesmo na vida real? Está a circular agora este... como é que posso dizer? Tipo, é um rumor. Está a circular agora o rumor de que talvez possa haver Pokémons na vida real, podermos ver os Pokémons na vida real, graças à nova realidade virtual que está a ser lançada nos smartphones, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas o Samsung Galaxy... acho que é o Galaxy. É, Samsung Galaxy S7 vai ser lançado, ou já foi lançado, está aqui a imagem. Na verdade, acho que já foi lançado o Samsung Galaxy S7. Está aqui, vocês estão exatamente agora a ver a imagem do Samsung Galaxy S7. E, graças a este telemóvel ter sido lançado, com ele foi lançada uma Gear, que é tipo uma coisa adicionada ao telemóvel, ao celular, ao Android, que nos vai permitir utilizar realidade virtual, realidade aumentada, pessoal. Isto serve para quê? O Samsung Galaxy S7, conectado com uma coisa que vai servir de óculos, assim como são os óculos Rift, por exemplo, vão fazer com que o telemóvel e as aplicações do telemóvel que utilizem realidade virtual façam com que nós possamos ver as coisas mesmo na vida real. Por exemplo, algum monstro, algum jogo que tenha monstros para realidade virtual, vamos podê-los ver na vida real, graças a esses óculos que a Samsung está a fazer, juntamente com o Samsung Galaxy S7. Então, imaginem só que, graças a este novo Android, o iPhone também lance isso. A Apple lance isso para o próximo iPhone, o iPhone 7. E, juntamente com o iPhone 7 e o Samsung Galaxy S7, sendo a nova geração de telemóveis, juntamente com eles virem os óculos, entre aspas, posso chamar de óculos Rift, que nós vamos poder estar noutro mundo, noutra dimensão, e vermos os Pokémons através deles. Estarmos a utilizar a aplicação, e graças aos óculos que estão conectados aos telemóveis, nós podemos ver, na realidade virtual, os Pokémons. na vida real. Mano, ia ou não ia ser brutal? Imaginem só, vocês põem os nossos óculos, ativam a aplicação no telemóvel, seja ele iPhone 7, ou Samsung Galaxy S7, ou qualquer outro Android novo, da nova geração, que seja ligado com esses óculos. Na verdade, esses óculos que eu estou a falar, que vocês viram a imagem, são criados pela Samsung, ou seja, a própria Apple vai ter de criar os seus próprios óculos, mas, basicamente, nós pormos os nossos óculosinhos, ligarmos o Pokémon GO no nosso telemóvel, e simplesmente, nós vermos o mundo normalmente, como se tivéssemos só uns óculos destes, uns óculos destes, só que os óculos nos proporcionarem a habilidade de podermos ver os Pokémons, que aparecem no Pokémon GO, na vida real! Mano! 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 Ia acontecer isto que vocês estão a ver, aquilo que aconteceu no trailer! Aquilo que aconteceu no trailer! pode acontecer na vida real! Pode acontecer de verdade! Isto se o Pokémon GO, a Niantic e a Nintendo, trabalharem em conjunto para fazer com que o Pokémon GO funcione com realidade virtual, com estes telemóveis da nova geração. Pessoal, vai ser brutal se isso acontecer! Vocês imaginam estarem andando na rua e parece um Charmander? Vocês estão com estes óculos? Tipo, vai ser um pouco estranho também, se vocês forem pensar, na verdade. Vai ser um pouquinho estranho nós andarmos na rua com os óculos destes, né? Tipo, é como se andássemos com óculos Rift na rua. É um pouquinho estranho. Vai ser um pouquinho muito estranho. As pessoas vão achar, o que é que este gajo está a fazer com esta cena na cara? O gajo é retardado? Não? Será? Não sei. Vai ser muito feio, muito estranho, mas ao mesmo tempo nós não vamos querer saber porque nós vamos estar a jogar Pokémon GO! A procura de Pikachus e de Charmanders e de Bulbasaur e de todos estes Pokémons na nossa cidade! Mano, brutal, mano. Brutal! Esta notícia saiu no Reddit do Pokémon GO e eu fiquei... What? What? Tipo, saiu a notícia do Samsung, tá? E relacionaram com a possível utilização no Pokémon GO. Juntando as ideias do trailer. Né? Mano, a sério. Eu fiquei... Wow! Será que posso? Será que vai funcionar? Será? Será que vai ser épico? É óbvio que vai ser épico se funcionarem e se fizerem mesmo assim o jogo. Eu não sei se isso irá funcionar ou se talvez só em possíveis atualizações futuras do jogo já que o jogo já está em fase beta ou seja, já o criaram já não vão estar a inventar de colocar realidade virtual a menos que eles estejam a adiar o jogo mesmo para poder adicionar essa realidade virtual essa realidade aumentada ao jogo. Não sei. É esperar para ver mas digam nos comentários então o que vocês acham sobre isto. O Samsung... A Samsung lança agora o Samsung Galaxy S7 com um Gear os óculos de realidade virtual. A seguir, de certeza que vai ser a Apple a lançar o iPhone 7 com realidade virtual. Será que o Pokémon GO nós vamos poder jogá-lo e ver os Pokémons na vida real? Digam o que é que vocês acham a respeito disto nos comentários. Deixem o vosso like neste vídeo se vocês gostaram. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Like, favoritem, comentem. Até a próxima. Fiquem bem! Fiquem bem! O que é isso?